O Salsa e Afrobeat, BOT 2017 e o gingado da Salsa, a gente já escuta daqui e, gente, que expectativa gostosa, porque hoje é um outro ritmo contagiantíssimo e o pessoal já vem de Lausanne a todo vapor. Curtam! 2017, Monster Jazz Festival. É na Brasil, Flash TV. Bom, responsável. Bem, o ritmo contagiante que é indiscutível. Salsa é salsa. E já está lá em cima, assim, a todo vapor. E vocês vão conferir com a gente esse ritmo maravilhoso. E o barco, com certeza, é mais um sonho no Monster Jazz Festival, edição 51, para vocês na Brasil Flash TV. Aqui, na nossa esquerda, a gente já vê o barco totalmente seguro, acompanhado por realmente, assim, três botes, assim, que fazem a segurança do barco por todo esse percurso de três horas e meia, quatro horas, sobre o Lago Le Mans. E eu vou conferir com a gente. Um abraço, é a cidade do Rubell. E você já está lá em cima. Obrigado.